O que é isso? Apois para apois na internet. Ia. O que é isso? Deixa lá ver se isso é só tudo. Mas então eu não tenho a dizer Silvershine. Consegue esforar isso? Já está? Silvershine BOTELHO. BARTILHOE! Ayo pessoal, daqui Johnny Storm Só para dizer quanto temos com vocês dia 19 de dezembro Silver Suck dia 19 no Sil... E agora, chegou a altura do demônio A atacar e vai a descarregar Montes de tortura infiltrada Olha para aquele gajo, não é nada burro que o gajo faz, caralho Quer dizer, eu já ia dar os parabéns aos artistas Por terem feito tudo dentro dos limites da decência E agora mesmo a acabar o programa, estragam tudo Com esta ideia tola Ok, daqui fala o vosso boy DJ no drama e que ele é iniciado E que é o meu lado para o boy Perigo, a.k.a. Perigo Público Ok, agindo dia 19 de dezembro Vamos estar no Silver Shire, em Vila Moura Mais uma produção delicious E vamos fazer a botelhão de party É só levarem a vossa garrafa Cheia de álcool e bom com o time Mega Noite R&B, Hip Hop, Upstep, DJ no drama DJ Domene Brigo Público Não falo, véi Peace!